Dr. Ross concluiu mais uma invenção Três órgãos indigentes viraram com a ação Dr. Ross concluiu mais uma invenção Três órgãos indigentes viraram com a ação Viraram com a ação Faremos o terror diante dos seus olhos Queremos é comer violos Faremos o terror diante dos seus olhos Queremos é comer violos Queremos é comer violos Somos a verações nunca mistantes Somos a verações nunca mistantes Somos os credores mutantes Somos os credores mutantes Somos os credores mutantes Dr. Ross concluiu mais uma invenção Três órgãos indigentes viraram com a ação Dr. Ross concluiu mais uma invenção Três órgãos indigentes viraram com a ação Viraram com a ação Faremos o terror diante dos seus olhos Queremos é comer violos Queremos é comer violos Faremos o terror diante dos seus olhos Queremos é comer violos Queremos é comer violos Somos a verações nunca mistantes Somos os credores mutantes Somos a verações nunca mistantes Somos a verações nunca mistantes Somos a verações nunca mistantes Ah, isso aí! Amém.